Hoje eu vou mostrar pra vocês como mudar a senha da Netflix aí pelo celular. Bom, o que você vai ter que fazer é entrar no navegador aí que você usa, no meu caso aqui é o Google Chrome. Então você vai abrir ele aí no seu celular, vai digitar aí Netflix no navegador, e aí você vai entrar aqui então no site da Netflix. Você vai descer a tela até embaixo aqui ó, nessa região, e vai clicar aqui em conta tá, na opção conta. Nessa opção então você vai clicar aqui em alterar senha, e aqui você vai colocar a sua senha atual em cima, depois você vai colocar aqui novamente, você vai colocar nova senha, e embaixo você vai repetir aí a nova senha, e vai clicar aí em salvar. E se você quiser que sua conta se desconecte de todos os aparelhos, você pode clicar aqui, beleza? Então é isso, se eu te ajudei deixa o like, se inscreve e até mais.